Eu canto no nome de Cristo Jesus E trago a mensagem de amor lá da cruz A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta Se cumprirá o segredo de Deus como ele anunciou aos seus servos os profetas Apocalipse, capítulo 10, versículo 7 Ouça neste instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento Eu vivia abatido, sem saber o que fazer Mas um dia lá na cruz, um homem chamado Jesus morreu por mim e por você Jesus, me ajude a carregar a minha cruz Jesus, me ajude a carregar a minha cruz Não tem ouro, não tem prata que se paga um preço assim Como o preço lá da cruz que Jesus pagou por mim e também pagou por ti Jesus, me ajude a carregar a minha cruz Jesus, me ajude a carregar a minha cruz Jesus Cristo no madeiro com seu corpo ensanguentar Levantou sua cabeça com seus olhos fixados Jesus, isto foi suas palavras Jesus, me ajude a carregar a minha cruz 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 Unifer. E assim, ouvimos o culto, a purificação do diamante. Duas décadas depois, estamos deixando disponível para os nossos queridos irmãos e ouvintes, e como a palavra de Deus é viva e permanece para sempre, eu espero que neste culto você também seja ajudado com esta mensagem, a purificação do diamante. A purificação do diamante. Mensagem pregada no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. A ouro e abundância de rubins, rubins, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Vamos ler juntos aqui? Só isso? Veja, vamos ler juntos? A ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Amém. Sentai-vos. E que o Senhor, Jesus Cristo, abençoe a sua palavra em nossos corações. Com este versículo, o sábio Salomão nos mostrando que há ouro em abundância, e de rubins, tudo, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Você acha que um pensamento tem lábios? Acha você que o conhecimento tem boca para falar? Aqui diz que os lábios do conhecimento são joia preciosa. Quando se sobe a estatura de um varão perfeito e se adquire fé, conhecimento, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, uma destas virtudes é exatamente conhecimento. Nós já aprendemos que o conhecimento ou a sabedoria foi exatamente isso que trouxe a queda para a raça humana. Eva queria ter conhecimento. Eva desejou conhecer mais do que aquilo que Deus tinha lhe dado. Deus, ele nos limita a tempo e espaço, irmãos. Porque ele sabe que se tirasse isso, se nos dessem liberdade a mais, faríamos besteira com aquilo que ele nos deu. Então ele nos limita e diz, você vai até ali. Assim como a lua, como um dos luzeiros que ele lhe colocou no firmamento, é exatamente para controlar a água, a maré. E está lá dizendo, olha, você vai só até aqui. Ela marca os limites. Se a lua saísse da sua rotação, deixasse o seu lugar, o que aconteceria? A terra seria invadida pelas águas. Vem? Então é na força da lua, não sei se da lua nova ou da lua cheia. Vem ventos contrários e todas aquelas coisas, naquela mudança de clima na atmosfera. E aquilo faz com que ondas gigantes se levantem. E a maré enche, os barracos talipetos, os barcos dos pericadores, tudo sofre. Por causa daquela mudança que houve. Deus, ele nos limitou aqui na terra. Mesmo que nos deu a maior arma que pode existir. Qual é a maior arma que pode existir? Que os homens já fabricaram. Foi a bomba de neutro, a bomba atômica, o que é que foi? O profeta diz que a maior arma que existe na terra é o amor. O amor. Porque o amor no coração de um homem faz com que ele mude a ideia de apertar o botão dos mísseis. De destruição em massa. O amor faz isso. E uma arma para lutarmos enquanto estivermos na terra, o que Deus tinha de melhor, de mais potente, ele nos deu. E isto é a sua palavra. É uma arma que vence a Satanás. E para provar que ela é eficaz, ele próprio fez uso dela quando disse, está escrito, está escrito, está escrito e o diabo teve que ir embora. Qualquer homem, qualquer mulher, que tiver revelação daquilo que está escrito e fazer uso disto, não tem demônio que possa barrar o seu caminho. Porque ele está guardado por trás da palavra de Deus. E esta palavra, vocês já sabem, que pode passar os céus e a terra, mas ela permanece para sempre. Veja. Então, o conhecimento, a sede de conhecer, levou a raça humana à ruína. Porque o que a serpente, o diabo, quando a usou, e o que ela fez com Eva foi isto. Ela disse, olha Eva, se você praticar isto que Deus disse que não fizesse, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, me diga, qual é a vantagem de você conhecer o bem e o mal? Ela só conhecia o que era bom, só conhecia o bem. Não existia maldade, por isso eles estavam nus e não sabiam. Mas porque ela desejou conhecer uma coisa a mais, se Deus a tinha limitado até certo ponto. Então, pensem nisso. Um dos degraus da estatura do varão perfeito é conhecimento. Só que na tradução, em outros gráficos que você vê, aquele quadro, sobre as sete virtudes do Cordeiro, está a ciência. É assim que está na carta de Pedro. Acrescentai a vossa fé, a virtude, não é isso? A virtude, a ciência. E a tradução para isso, ciência, é conhecimento de Deus. Mas de Deus, não do bem e do mal. Entendem? Conhecimento do bem, do que é perfeito. É aquilo que Paulo diz, tudo o que é bom, tudo o que é perfeito, tudo o que é maravilhoso, tudo o que é honesto, tudo o que é puro, nisso pensai. Não é no pensamento que fica acumulado? Não é nas tuas faculdades que fica acumulado o conhecimento? A sabedoria. Bem, agora se isso está acumulado lá, você tem lábios para expressar este conhecimento. Bem, aí o sábio Salomão diz aqui, ó. Os lábios do conhecimento são joias preciosas. Os lábios daquele que tem esta ciência de Deus. Ele falou em joias. E preste atenção nisto. Cada palavra de Deus, cada versículo das escrituras, cada mandamento, cada promessa, é como uma verdadeira pepita nas nossas mãos. Nós temos um poder de compra tão grande, tão tremendo, quando fazemos uso da palavra. A tal ponto, olha, se fizermos uso da palavra de Deus, como é preciso, como é nos dado, como é nos mostrado, você não precisa de médico. Veja que coisa. É aquilo que o profeta diz. Você diz, eu creio, irmão Brunel, eu tenho fé, eu creio. Como você tem fé, se não consegue nem ser curado de um dor de cabeça? Bem, porque se usarmos a palavra como ela está escrito, se fizermos uso dela, veja o poder de compra que você tem. Você não passará necessidade. Não é uma promessa? Hã? É uma promessa. Pede e dá-se-vos-á. Não fique solícito, preocupado com as coisas de amanhã, porque o senhor, ele prova em todas as coisas. Olha, e os lírios do campo, veja as aves, não trabalham, não estão preocupados e todo dia provide seu alimento. Veja os lírios do campo, eles não tecem, não se ameiam, nada e nem Salomão, com todo o seu esplendor, se revestiu de beleza como eles. Por que está despreocupado com o dia de amanhã? Basta cada dia seu próprio mal. Aí, tem aquela parte das escrituras que diz, Davi disse, eu fui novo, fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência, como é o resto, mendigar o pão. Agora, quando entramos em problemas, onde está agora a questão disto? Por quê? Não é culpa de Deus, não é culpa das escrituras, é culpa da nossa pouca fé naquilo que está escrito. Estas joias, estas pepitas preciosas que tem a palavra, se fizermos uso dela, gente, não tem demoniado, você não vai gastar com benzedor, você não vai gastar com farmácia, você não vai gastar com charlatão da fé, sabe? Porque você tem livre acesso ao trono da graça e de misericórdia, para isso, ele próprio já veio até você. Entende? Você não precisa estar buscando, correndo atrás de conhecer, eu quero saber disso, corre para lá e para cá. A Bíblia diz, chegaria o tempo que o homem não precisaria correr atrás disso, porque ele próprio aprenderia, o Deus lhe ensinaria. Agora, o problema é que estas joias, nós as temos, às vezes, não sabemos usá-las. Não sabemos o que fazer. E vamos pensar agora em você como joias. As escrituras dizem isso, que nós somos como joias, pedrinhas brilhando na sua coroa. Veja, você é uma joia. O profeta de Deus, eu quero começar nisto aqui para entrar, responder uma das perguntas. Uma das perguntas. Primeiro, eu quero fazer esta base aqui. O profeta de Deus, certa vez, ele visitou uma fábrica ou uma mina de diamante. Vocês vejam que há pouco tempo houve um grande desastre aí de morte e tudo, por causa da extração de diamante. Bem, o profeta foi lá uma vez fazer uma visita e tinha alguém que trabalhava lá, que era uma das pessoas que trabalhava no tabernáculo, alguma coisa assim. E era um dos chefes lá nesta mina, trabalhava lá dentro. E o profeta foi, teve acesso, foi visitar. E ele viu lá a extração, como era tirado da terra aqueles feios. E ele viu aquelas pedras, butas, sem brilho, sem necos nenhum. E ele disse, mas e aquilo? O que é aquelas pedras horríveis, feias ali? O irmão disse, são diamantes. Aquilo é diamante. Mas como, olha, qualquer um de nós poderíamos pegar naquilo, sabe? Manusear de um lado para o outro e jogar fora. Pensando que é cascalho. Você pode pensar que aquilo é uma pedra qualquer, uma coisa ali fora de forma e tudo. Feia, não brilha, não emite nada de bonito. E o homem disse, aquilo é diamante. O profeta disse, como? Os diamantes que eu conheço, né, para vender por aí afora, brilham. Quando bate ali a luz do sol, ele reflete, fica aquele prisma, aquela coisa bonita. Não pode ser, disse, é diamante. Mas qual o problema? Por que eles não brilham? Porque é como se não tivesse nenhum valor. Aí o homem disse, sabe o que acontece? É que eles ainda não foram lapidados. Eles não passaram pelo processo de lapidação. Quando eles são batidos, quando são lapidados, quando é colocado no fogo, eles passam por uma aflição. Saiu dali e está aquela coisa bruta. Então aquilo ali vai ser passado por um perigo de lapidação. Vai ser aparado as arestas. As arestas. Aquilo é passado por um pulimento, um processo terrível. Para quê? Para tirar as escórias, para tirar as sujeiras. Tudo aquilo é tirado. E com o passar do tempo, aquilo vai pulindo e pulindo. Daqui a pouco aquilo começa a brilhar, começa a refletir. E aquilo é de um valor inestimável. Aquilo é muito dinheiro para pagar uma pedra daquela. Agora, se não houvesse o fogo para purificar o diamante, se não houvesse as pulidoras, se não houvesse nada daquilo, aquela pedra permaneceria sendo um diamante, mas sem refletir, sem brilho. E ela sem brilhar, ela sem refletir, ela não tem valor. Existe o valor dela, mas não daquele jeito como uma pedra bruta. O que é que nós somos no templo de Deus? O que nós somos na casa de Deus? Ora, existe um livro com o título Mais puro que o diamante. Mais puro que o diamante. Não sei se vocês já ouviram falar neste livro. Trata sobre casamento, sobre namoro, sobre essas coisas. Mais puro que o diamante. Mas preste atenção numa coisa. O que Deus exige de nós é exatamente que nós, como pedras preciosas, preciosas, que é tirada do lodo, da lama, do mundo. Aí você vem para a palavra. Você foi tirado desta mina, deste minério. E estava junto com todos os outros cascales. Sem desfazer do cascalho, claro. Precisava do cascalho para que você fosse tirado dali. Assim como a semente precisa da palha. Você já ouviu semente sem palha? Me mostre qual é a semente. Que não passa por um processo que chega num determinado tempo. Aquilo é deixado para trás. Vejam a semente de uma determinada planta, de uma determinada fruta. A casca guarda a semente ali, protege de tudo. Fica bem fechadinho. E o sol bate, aquilo vai esquentando, aquilo vai madurecendo. Uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, quando chega o tempo que aquilo madurece e até seca. Fica seco. Aquilo ali esquenta num dia do sol e a casca vai... Tacota. A semente cai longe. Não tem nada a ver se você comparar. Aquilo saiu dali. Não é possível. E às vezes a casca é bonita. Você já viu a flor do maracujá? Hã? É uma coisa bonita aquilo. Só Deus que faz uma coisa tão perfeita. Mas aquilo é apenas a flor. E daquela flor vem aquela pequena bolha e aquilo câncer. E você ainda precisa da semente que está dentro dali mesmo. Se a casca tiver murcha, isso quer dizer que a semente está madura, está prontinha para produzir novamente. Mas chega esse momento, você parte aquilo ali, a casca vai para o lixo, vai servir de destrume. Os animais comer, a semente é o que usa. Vem? Nós não somos diferentes, você não é diferente. Somos essas pedrinhas brutas de diamante que foi tirada do mundo. E você veio de lá com toda sujeira. Aí você diz, eu estou na igreja, graças a Deus estou limpo de tudo. Você não imagina quantos processos é preciso para que o diamante tenha o valor, como pedra preciosa que brilha. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Agora, não se pega uma luz e coloca lá debaixo da cama, vamos dizer assim. Não, aquilo tem que ser colocado no lugar próprio para que dê luz. Para que dê luz, você precisa frutificar. Agora, o que é preciso? Você diz, bem, se eu sou um diamante, eu tenho um valor incalculável, inestimável. Sim, por isso que Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. São poucos os que se saibam por quê? Porque em um caminhão, dois caminhões de cascalha é que vai sair uma pepita de diamante. Você encontra caminhões de cascalha, montanhas de terra são reviradas para encontrar pequenas pepitas de diamante. Você revira o mundo inteiro, revira uma cidade para encontrar um verdadeiro eleito, uma semente predestinada. Vem, mas quando encontra, aí sim, tudo aquilo, aquilo que foi removido, as aulas que foram cortadas, tudo é justificável por causa daquela pedrinha que precisava ser encontrada. Ela foi encontrada, mas ela é bruta. Ela está em estado bruto. Sabe? O irmão é nervoso. A irmão ali não me toque. É um nervo afogado da pele. O marido não pode falar nada que ela já estoura, já derruba as panelas no chão. Se não for na cabeça dele. Entende? Aquele filho ali não fala duas vezes. Não pode dizer não. Para ele que ele não entende, não obedece. Sabe? E assim vai. Por quê? É um diamante. É um cristão. Mas precisa passar pelo fogo. Precisa ser purificado. Precisa ser pulido para poder brilhar, refletir a glória de Deus. refletir a luz do sol. Entendem? Agora, tudo bem, você diz então glória a Deus. Deus então precisa me impulir. Porque você não quer ficar parecendo cascário. Por dedo você é um diamante. Mas alguém olha e diz, mas cadê o brilho? O irmão que é conhecido disse, não, aquelas pedrinhas ali também são diamantes. Mas cadê o brilho? Espere até que seja purificado. Até que passe pelo processo, que você vai ver quando saem todas as arestas, saem todos os esporozinhos. Toda sujeira aí, você vai ver o valor que isso tem. Então se você olha para mim hoje e não vê com o brilho que você gostaria que visse, tenha um pouquinho de paciência. Quem sabe amanhã eu não estarei brilhando mais do que hoje. Você olha seu irmão e não vê ele com o brilho que você gostaria de ver como joia preciosa, como filho de Deus, como verdadeiro cristão. Tenha paciência um pouquinho e espere só pelo pulimento, que talvez falte um pouquinho ainda. Falta só uma mãozinha ali. Sabe? Falta só uma lichadinha. É isso que precisamos. É isso que estamos esperando. É que a cada dia Deus nos purifique, Deus nos bata, sabe? Nos coloque na última máquina, na última polidora. A lixa é grossa. Você acha que isso aqui para estar assim foi fácil? Foi só passar uma lixinha? Não, senhores. Isto aqui é passado uma coisa grossa, uma coisa que tira, olha que cor, é quase milímetros, três, quatro milímetros, para poder ficar tudo plano. Aplanou, está aquela coisa. Mas cadê? Está rústico. Passa-se uma lixa grossa e aquilo vai indo. Para vocês terem uma ideia, em serviço pequeno que é feito, depois que é tirado todas as aparas, tudo é cortado, está tudo lisinho, aí, ali vai passar uma lixa grossa de número 36, estou falando que eu conheço. Você pode passar uma lixa de número 60, a 80, a 120, a 200, é tirando e colocando. É assim, irmão Gustavo? É assim? Aí, eu entendo também que trabalha também nisso. Vamos falar do que a gente conhece para vocês entenderem um pouquinho. Passa-se a 400 e você diz, mas está lindo, está bonito, sabe? Mas ainda não está pronto ainda. Passa-se a 600, é só ter paciência. Agora, se você não tem paciência, você pega aquele produto e já vende daquele jeito. E quem não entende, passa por uma coisa perfeita, concreta. para quem não entende, só levantar a mão e aceitar Jesus, já é cristão, já é filho de Deus, já está no céu. Para quem não entende, só vira e ser batizada em nome de Jesus Cristo, está tudo bem. Sabe? Aí, eu estou na igreja aqui, unitária, em glória a Deus, e pensa que está tudo bem. Aí, vem a lixa 800, tem a mil, tem a mil, aquilo chega. Se tivesse uma aqui, eu vou mostrar para vocês. Tem delas que é tão fina que você passa, ela já é lisa. Ela já não é para lixar, é para dar o brilho. Sabe? É para dar o brilho. Talvez, muitos de nós, estejamos precisando disso. Já fomos lixados, já fomos cortados, tudo, tudo, já foi tirado muita coisa. Só falta só aquele que já não dói tanto mais. É só para dizer, glória a Deus, eu já estou aqui. Amém! Eu já estou aqui em cima, já, meu Deus, eu não esperava, eu pensei que precisava tanta coisa, por que ainda estou no torno? Por que ainda estou nesse mundo de sofrimento? Falta só o brilho, é só o brilho que falta. Não é muito gostoso isso? Mas veja que coisa triste agora. Imagine que o produto, o diamante, a pedra, ou seja o que for, dissesse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou rebentar esta lixadeira aí, dá um jeito de rebentar que eu não aguento mais não. E aquilo fosse rebentado, e aquilo fosse tirado, ela ia deixar de passar pelo processo de se tornar uma coisa perfeita. Deus, ele vai nos pulir. Se você é filho, se você é diamante, esse diamante precisa brilhar, e Deus vai dar esse pulimento. Agora, veja bem, como é que Deus, então, vai nos purificar? Hã? Sabemos que a noiva não passa pela tribulação. A tribulação dela é agora, enquanto está com vida. O julgamento nosso é esse agora. É o julgamento pela palavra. E como é que Deus vai me purificar para que eu fique de acordo com aquilo que ele deseja? E aí que está o problema. O método que Deus usa, as lixas que ele usa para nos deixar brilhando, é exatamente estas, vem, que nós não queremos. Porque é difícil, porque dói, porque corta. Aí começamos a reclamar. Ô senhor, tira aquela pessoa do meu caminho. Ai senhor, eu não aguento mais aquele vizinho. Eu não aguento mais. Se eu pudesse, eu expulsava ele com acento de mão e explodia. E aquele vizinho enranhento, embirrento, quem reclama de tudo, sabe? Quem exige tudo. Quem nem sequer te dá bondida e tanto que já tem raiva de você, porque você faz algo que ele não gosta. Exige algo de você que você não exigiria dele. Está tipo lindo, gente. É aquela maneira de Deus te polir. Sabe? Aquela filha desobediente que não te obedece. Por que é que Deus nos coloca exatamente ali? Você se pergunte agora. Eu creio na palavra. Eu creio no evangelho. Eu creio que sou filho de Deus. Que sou uma filha de Deus. Mas por que eu teria que estar no meio de uma família tão incrédula? Por quê? Por que eu tenho que estar no meio de uma família tão incrédula? Porque é exatamente estes incrédulos, sabe? É exatamente estes perversos que Deus está usando para te purificar. As reclamações, o patrão, um patrão que não te paga no dia. Um patrão que não atende tuas exigências. Um patrão que se pudesse tiraria metade do teu salário. é este que está te pulindo. É através disso que você está adquirindo experiência que você está adquirindo paciência para prosseguir mais um pouco. Aquilo que não dá certo aquela mulher que, olha, se possível te daria era uma surra todo dia, sabe? Que não deixa tuas roupas prontas. Que não há pronta comida. Que não cuida da tua casa. É através daquilo. É a lixa que Deus tem para te purificar. Sabe? Um pai que se pudesse te proibiria de vir à igreja. Uma mãe que se pudesse te amarraria em casa. um filho que te chamam de tudo quanto é de coisa que te desrespeita. São lixas que estão sendo usadas para te purir. Olha que as escrituras dizem que Deus não colocaria um fardo a mais do que aquilo que você pudesse carregar. Mas o que é que nós fazemos? Nós não queremos essas coisas. Queremos que esteja tudo bem. Que todas as portas estivessem abertas. Que porta é que Deus prometeu nos abrir? Deus está nos lixando nos pulindo arrancando pedaço exatamente quando alguém te desacata na rua exatamente quando alguém te xinga quando alguém diz que você não presta Deus está te pulindo Ele está tirando de aquilo que precisa ser tirado de você mas nós não queremos se você pudesse você mudaria toda a estrutura do seu lado da sua vida do seu trabalho da sua casa do teu dia a dia e aquelas coisas que acontecem que te machucam sabe? Aquilo que te machuca aquilo que corta pedaços teu que corta teu coração Deus está te purificando através disso esta é a lixa que Deus tem agora diga-me uma coisa é prometido que a igreja noiva que é o filho de Deus receberão este poder o poder da palavra falada queremos poder para fazer o que com este poder? Deus para nos mostrar como deve ser o que ele precisa de nós a estatura que devemos ser ele nos enviou um profeta com esta etapa no final do seu ministério com o ministério da terceira etapa de uma manifestação sobrenatural a ponto de ter o poder da palavra falada e nós queremos isso nós desejamos isso quem que não deseja? e ele diz a igreja terá este poder o poder da palavra falada mas me diga este poder da palavra falada é o brilho último é o brilho último que estes diamantes terão é o único brilho não é mais lixamento mas é brilho já para refletir aquele mesmo poder que Cristo refletiu quando esteve na terra agora nós queremos produzir e ter isto antes de ser aparado as arestas queremos isto antes do tempo veja agora me diga uma coisa se Deus te desse da maneira que você está este mesmo poder que ele deu para o mensageiro gente você sabe quantas pessoas você mataria por dia com este poder da palavra você já imaginou nisto? aquele inimigo que tem declaradamente na rua você ia ter medo de cortar caminho por ele ou de não simplesmente você iria quando ele cruzasse seu caminho você com a sopro você o destruiria porque o poder da palavra falada pode fazer isto sabe? quando acontecesse se você vinha em uma lotação e o trânsito estivesse todo parado e aquela coisa e gente para lá e para cá você mataria meio mundo com este poder Deus não pode dar este poder para nós na situação que nós estamos não temos preparação para isso apenas nos mostrou como seria um homem com este poder você mataria sua esposa mataria o marido mataria o filho na primeira oportunidade quando ele não te obedecesse sabe? você o destruiria você iria provar que você é cristão que Deus está com você vou te mostrar que Deus está comigo e por você ter feito isso você agora vai ver rapidinho você mataria meio mundo aquele poder que os discípulos queriam quando ele disse senhor quando eles foram numa cidade e o povo daquela cidade os rejeitou perseguiu os discípulos aí disseram senhor queres que eu amaldiçoe a cidade peça fogo do céu para consumi-lo do jeito que fez Elias muito bom se Jesus disse pode fazer eles teriam feito o que é que Jesus disse vós nem sabeis de que espírito sois que coisa mas como senhor estavam contigo nesse ministério curando enfermo expulsando demônio purificando leprosos fazendo tudo isso mas acontece que não era suficiente eles queriam poder para provar para as outras pessoas que eles eram de Deus não é isso que nós desejamos às vezes para poder nos livrarmos de situação embaraçosa aí Deus não nos dá isso mas quando ele deu esse poder para William Brana ele sabia para quem estava dando e aquele homem quando ele teve esse poder o que é que ele fez num culto sabe grande multidão e ali um casal de frente de todos começou a desenrolar cenas amorosas com beijos e abraços atraiu a atenção de todo mundo para ele só que antes Deus tinha falado para ele o chamou a parte e disse afasta-te dos outros e disse há uma trama contra ti cuidado prepara-te e ele fez mil conjeturas do que seria esta trama bem na hora da reunião ali estava um casal na frente de todos com cenas imorais na igreja frente do casal e aí o Espírito Santo desceu em cena e disse para o profeta fale a palavra eles estão em suas mãos faça com eles o que você quiser se Deus desse esse poder para mim ah meu Deus do céu ia fazer eles levantar assim ó rodear voar voar e puff no chão que é para poder o povo ter temor e não fazer mais se Deus desse um poder desse para você quantas vezes você já tinha matado seu vizinho seu o seu irmão destruiria por isso que Deus não dá aí o profeta disse esse poder vai vir ele disse esse poder já está na igreja mas ele vai entrar em atuação quando quando o que? quando o movimento ecumênico apertar sabe? quando a coisa apertar mesmo e houver a perseguição porque a igreja vai passar ela não entra na tribulação mas ela passará por um problema por um aperto e esse aperto é exatamente o que a casca vai fazer com a semente tudo para ela pular fora amém entende? aí sim diz você pensa que não está lá o profeta pregou isto em muitas mensagens e não ande ela na mensagem do nascer do sol quando ele fala do poder verificador diz você pensa que não está lá mas este poder verificador está em você espere o tempo próprio que ele entrará em atuação o que é que Deus está fazendo conosco até lá? nos ensinando como usar este poder quando chegar a hora amém? ele poderia ter matado ter fulminado aquele casal mas se Deus deu este poder é porque ele sabia que aquele homem saberia usar aquele poder para isto ele teve um processo desde pequeno nunca faça coisa errada nunca fome não beba não desonde ter corpo eu tenho uma obra para ti aquele homem estava pronto para exercitar aqui as arestas foram aparadas o brilho foi dado o que é que ele disse? ele disse para aquele casal eu os perdoo em nome do Senhor veja como ele usou este poder ele teve o poder de perdoar e aquilo que nós muitas vezes não exercitamos o poder do perdão Jesus disse a quem perdoar dos pecados lhe serão aperdoados a quem retiver será retido mas como usamos isto? estamos prontos a perdoar? estamos perdoando as pessoas? estamos perdoando aqueles que fraquejam? ou aqueles que é mais chaco do que você? temos perdoado ele? ou sempre estamos castigando como aquele pai carrasco que nunca elogia um filho pela bondade que faz mas sempre está o espancando porque ele não conseguiu fazer a coisa de vento? como é que estamos usando este poder? se o profeta tivesse usado este poder como muitos de nós sem preparação usaríamos teria matado aquele casal sairia dali dois corpos mortos corpo morto mas ele usou aquele poder da maneira que Deus sabia que ele usaria e ao invés de sair ali pessoas fulminadas saiu foi um casal ali envergonhado sabe? arrependido aquilo que tinha feito e o poder de Jesus Cristo tomou conta daquela reunião todos foram curados aleijados saíram de suas macas de suas muletas da sua escadeira de rodas dos surdos saíram de lá ouvir todos os doentes que estavam naquela reunião foram curados por Deus porque o poder do perdão através de um dom divino ministrado sabe? foi usado da maneira correta e perfeita porque o diamante estava pronto para mostrar seu brilho entendeu? o diamante estava pronto agora nós não queremos passar por esse pulimento qualquer coisa que acontece conosco qualquer coisa ao contrário daquilo que pensamos já queremos condenar meio mundo e nos entristecemos e dizemos senhor tira isso de mim senhor acaba com essa perseguição por quê? porque ele vai parar exatamente com aquilo que está ali para se purificar senhor tira isso de mim eu não aguento mais isso eu não suporto mais isso eu não aguento tanta incredulidade não suporto tanta tanta coisa ao contrário não suporto essa mulher não suporto esse homem não suporto essa mulher o trabalho será mil maravilhas muitos estão lá estão nem aí senta-se no seu grande na sua escrivaninha balança o paletó para lá e para cá não faz nada ninguém preocupa o dinheiro está entrando mas através de faca altrua de dinheiro falso de lavagem de dinheiro todas essas coisas mas vai ganhar o pão em nossa mente veja Deus usará todos os meios para te purificar para nos limpar aí através disso o que que acontece é muita tribulação vou terminar endoidando está errado tribulação não deixa ninguém doido não mata ninguém de estresse de maneira nenhuma a bíblia diz que a tribulação produz o que? quem lembra das cartas de Paulo? Paulo disse a tribulação produz o que? paciência agora quanto mais vem problema ficando impaciente eu não aguento mais essa criança eu não aguento mais esses filhos eu não aguento mais esse pecado eu não aguento mais não aguento isso não aguento aquilo como é isso? tem alguma coisa errada porque quanto mais vem tribulação para o filho de Deus aquilo está purificando fazendo ter paciência e esta paciência faz o que? para produzir a esperança porque você sabe que enquanto estiver nesta terra não espere nada de bom aqui quem está esperando as coisas boas aqui é porque não tem esperança divina por isso que é o mundo do sistema religioso e está trabalhando exatamente para esse lado você não pode atrasar as contas já tem que correr para a igreja fazer uma campanha de tantos dias dar tanto em dinheiro para poder Deus abençoar a situação financeira sabe o que é isso? isso é falta de esperança a tribulação produz paciência a paciência traz esperança porque aí você fica como Abraão não se resignando apenas não é isso mesmo você levanta a cabeça firme na fé e diz a minha cidade não é aqui o meu tesouro não é aqui nada aqui é meu eu tenho que herdar é o outro reino do outro lado eu sou peregrino em terra estranha isso aqui é passageiro aí você tem esperança na promessa isso foi o que sustentou o crente Abraão ele creu ele confiou na promessa e nunca duvidou mas a cada vez que as coisas ficavam piores ele foi fortificado na fé dizendo glória a Deus está indo as coisas erradas glória a Deus os negócios estão de tudo de água abaixo glória a Deus Deus sabe melhor ele sabe que eu estou no meu posto dever eu estou lutando e assim as coisas prosseguem vocês estão entendendo agora? então é isto joias diamantes não peça a Deus para tirar essas coisas senhor me livra disso tira aquele problema não diga senhor me dê me deixe firme eu não quero cair me fortifica na fé eu preciso vencer essas coisas como é que você vence? como é que você vence uma luta? diz senhor mata aquele inimigo é assim? como é que você vence uma luta gente? é lutando enfrentando o inimigo e derrotando como é que você vence o diabo? como é que você vence o diabo? fechar os olhos que a 5 abril ele já sumiu daqui lute você precisa lutar somos ou não soldados da cruz? somos ou não soldados? a luta é tão é tão ferrenha a batalha é tão tremenda que Paulo já deixou bem claro disse olha você é soldado você quer vencer então está aqui Deus da armadura completa é fé é isso não é isso? Deus equipa nós com tudo escudo da fé veja o que você vai com o escudo? o escudo é para se defender para se proteger os escudos eles colocavam no braço não é? então dava a flechada ali ele defendia com o escudo cumpria com o escudo é para isso que você tem a fé é para isso é usar o escudo da fé a couraça da justiça sabe a vista de todo a couraça da justiça veja os pés calçados a preparação do evangelho da paz capacete da salvação na cabeça a espada da fé tudo por que? você tem que saber que não é brincadeira não é fácil realmente estamos aqui é numa batalha e esta batalha é para vencer aí ele disse aquele que é vencer lhe concederei lhe concederei que se assente comigo no meu trono mas é ao que? vencer mas seu filho não aguento não aguento que cristão lutador é esse? eu não dou conta não dou conta como não dá conta? sabe? tudo ele fez por nós já gente ele já fez tudo por nós na cruz o inimigo maior ele já venceu satanás está vencido e derrota o que ele tem feito? barulho apenas ele só tem feito barulho ele é um fanfarrão veja que pedro diz que ele ruge como ao vosso derredor como um leão ele fica ao derredor por que? porque ele consegue até entrar ali no átrio sabe? ele fica por ali fica ao derredor mas no lugar no santo dos santos ele não entra ele não tem permissão para entrar ali ele fica ao derredor bramando fazendo barulho como leão mas ele não é leão leão é Jesus Cristo ele é o leão da tribo de Judá e esse leão está dentro de você vem? esse leão está dentro de você eu poderia entrar tudo isso aqui nesse assunto eu creio olha essa primeira parte eu tenho quantos minutos? 10? 15 minutos? para mim esta primeira parte de joias e diamantes está concluída você já sabe você já sabe que não adianta você já sabe que não adianta pedir a Deus Senhor me livre dessas lutas quem é que Jesus disse naquela oração eu não peço que eu sirio do mundo não foi assim que ele disse? mas livra-os do mal mas não tire-os do mundo não é esse pedido mas você diz bem mas se ele disse livra-os do mal então vai ser tudo bem quando estiver no mundo não senhor não podemos esquecer da outra escritura no mundo tereis aflição correto agora? então veja você não pode pegar um versículo e formar com aquilo uma doutrina porque a Bíblia tem que se encaixar disse não peço que é um sirio do mundo mas os livra-os do mal como é que ele nos livra do mal? nos dando a capacidade de enfrentar cada problema que nos sobreviere mas livra-os do mal mas enquanto você estiver no mundo você saiba disso passará por aflição e são estas aflições que te purificam porque você é um diamante bruto que todos os dias precisa ser lapidado tem muita coisa para tirar de você tem muita coisa para ser tirada de mim e como é que isso vai ser tirado? é só contando vantagem? é só aqui contando a igreja aquela alegria? não senhores tem coisas que é tirada daqui e tem outras coisas que está lá o pulimento está lá em casa está lá na sua casa está lá no seu trabalho está lá no transporte está na rua a lixadeira grossa para tirar pedaço de você e Deus não vai tirar isso para que você fique todo maleável todo bonitinho sem brilho um crente sem brilho e o brilho vem através desses problemas entenderam agora? bem vamos concluir agora com outro assunto aqui amém 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL